Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. A polícia investiga o assassinato de uma líder comunitária na frente da casa dela, no Nova Vitória, Zona Leste da capital. A família acredita que o crime tem a motivação política. Marcas de tiros na frente da casa e no quarto da vítima. Rosenira Soares Souza era a líder comunitária dessa comunidade de difícil acesso no Nova Vitória, Zona Leste. Tinha 47 anos. Eram 3 da manhã quando pelo menos 7 homens encapuzados bateram na porta da casa. Rosenira dormia com o marido e com o casal de netos de 11 e 13 anos, quando ouviu os cachorros latirem. Ela tentou verificar o que estava acontecendo. O marido até tentou dizer para ela não atender a porta, mas mesmo assim ela abriu. Foi atingida com 7 tiros. Teram na porta e chamaram o nome dela. Aí quando ela abriu a porta, ela viu o cara com a arma apontada. Ela tentou fechar, aí ele arrombou a porta toda arrombada aí. Aí ela disparou o tiro nela. Segundo a família da vítima, além de lutar com as dificuldades de estrutura e segurança da comunidade, Rosenira também tinha desafios políticos. Ela morava no local havia 3 anos e ganhou a eleição de líder comunitária em junho deste ano. O concorrente dela, conhecido como José Raimundo, o careca, a ameaçou de morte. Pelo que ela comentou comigo, porque eu trabalhava com ela, né? Ela passou que eles discutiram, né? Aí o senhor aí de cima agrediu o companheiro que estava trabalhando com ela. Aí ela se meteu, começou a bater boca com ele e foram para lá na delegacia. Ele ameaçou ela de morte? Ameaçou. A polícia já começou as investigações. Vamos levantar os possíveis suspeitos que nos foram passados. Vamos ouvir, já estamos ouvindo os familiares da vítima, inclusive o marido que estava presente no local dos fatos. Aqui no Amazonas, essa não é a primeira vez que crimes contra líderes comunitários acontecem. Há quase um ano, a líder da comunidade da Portelinha, em Iranduba, Dori Salvador, priante de 56 anos, foi sequestrada e assassinada por causa de disputa de terras. A polícia chegou até a fazer uma operação no local. Nessas duas situações, os moradores ficaram com medo de novas mortes. O jeito agora para a família de Rosenira é se mudar para tentar fugir da violência. E a justiça segue ouvindo os acusados de envolvimento em uma série de assassinatos que aconteceu no ano passado aqui na capital. Foi o fim de semana mais violento quando 23 pessoas morreram. Ontem, três réus foram ouvidos e negaram a participação nos crimes. Foi na terceira vara do Tribunal do Júri. A audiência começou por volta das nove e meia da manhã. Foram ouvidos três acusados de envolvimento na série de assassinatos que aconteceu em Manaus há um ano. Para o juiz que ouve os acusados e também as testemunhas, esse é um dos casos mais complexos que já passaram aqui pelo Tribunal do Júri. 23 mortes são investigadas, além de outros crimes, como sequestro, associação criminosa e também tentativa de homicídio. Foram ouvidos Janilson Monteiro da Frota e os policiais militares Germano da Luz Júnior e Bruno Cezane Pereira. Ele teria sequestrado a vítima e levado para a região do Tarumã, onde ela foi morta. A vítima foi o suposto traficante João Fausto da Costa Neto. O crime aconteceu em agosto do ano passado. O interrogatório é meio de defesa. Então, os acusados todos negaram a participação no homicídio. A testemunha que foi ouvida aqui, ela não viu o homicídio. Ela apenas soube de que os policiais militares sequestraram a vítima e levaram para o Tarumã, onde ela foi executada. O Ministério Público quer ouvir ainda duas testemunhas. Só depois disso, o juiz deve decidir se os acusados vão ser julgados. Outras audiências estão marcadas para agosto e setembro e envolvem outros réus. Entre os acusados, estão 18 policiais militares. O jogo entre Brasil e Colômbia vai ser mesmo na Arena da Amazônia, no dia 6 de setembro, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O Ministério Público do Amazonas queria uma redução de 60% no preço dos ingressos. Mas a diminuição ficou bem longe disso. A redução de 5% no preço dos ingressos vai ser válida apenas para as arquibancadas superiores. Um desconto de R$ 5,00, que passa longe dos 60% de redução que o Ministério Público do Amazonas tinha solicitado à Justiça. Manaus continua como a capital brasileira com os ingressos mais caros para os jogos das eliminatórias. O preço para a arquibancada superior, que custava R$ 220, passou para R$ 209. A meia entrada ficou em R$ 104,50. A redução não foi a mesma pretendida, mas um acordo é isso mesmo. Todas as partes precisam ceder um pouco. Eu acho que o direito do torcedor, por exemplo, que vem garantido no estatuto, foi respeitado. Já a taxa cobrada na compra pela internet não será devolvida. Quem já comprou o ingresso vai ser ressarcido. A CBF irá devolver o valor por meio da conta bancária do torcedor. Segundo a Federação Amazonense de Futebol, a arquibancada superior representa 50% da capacidade da Arena da Amazônia. O que aconteceu foi que a CBF não informou ao Ministério Público que nós temos aqui 24 mil assentos a menos. Isso foi uma informação que foi emitida que causou todo esse mal-estar. Depois a gente conversou com o membro do Ministério Público e todos eles também foram muito claros nisso. Que se tivesse vindo essa informação, isso justifica 40% em cima dos valores que foram praticados em outras capitais, como no Castelão, como lá em Brasília. A seleção brasileira deve fazer um jogo treino para a torcida. A entrada será um quilo de alimento não perecível. Será cobrado um quilo de alimento para a entrada no estádio, além de uma semana de atividades sociais, com distribuição de camisas autografadas para instituições poderem organizar leilões, visita dos jogadores. Tive contato direto com o Tite, é o primeiro jogo do Tite no Brasil. Então eles vão fazer todo um trabalho em cima disso e a gente espera que de uma vez por todas essa celeuma se acabe. A venda dos ingressos já foi retomada nessa quarta-feira. E obras em uma adutora na Avenida Constantino Neri causaram transtornos aos motoristas. O repórter Danilo Alves tem as informações. Pois é, Priscila, tudo começou por volta de uma da manhã. Essa não é a primeira vez que a tubulação, essa adutora da Manaus Ambiental, ela rompe. Na semana passada ela também já deu problema e hoje, por volta de uma hora, ela rompeu novamente. Por conta disso, os agentes chegaram aqui e começaram o trabalho de reparo. Mas até o momento ainda não terminaram de fazer os trabalhos. O que acontece foi o seguinte, a consequência é claro, o trânsito da cidade ficou complicado. Principalmente para quem vai do centro da Avenida Constantino Neri, que vai sentido centro da cidade. Por conta disso, as pessoas aqui, os agentes do Manaus Trânsito estão fazendo esse trabalho de retenção. Antes, um pouco mais cedo, os carros precisaram passar por dentro do Terminal 1. Eles, junto com os ônibus, fizeram aí uma confusão por conta do fluxo, do alto fluxo de veículos. E por causa disso, causou um estrangimento e também atrapalhou as pessoas que aqui tentaram ir para o centro da cidade. Por conta do alto fluxo de veículos dentro do Terminal, os agentes do Manaus Trânsito fizeram isso aqui. Eles bloquearam essa parte ali e agora, aqui próximo a Caco Caminha, a senadora Alvaro Maia, ninguém passa. Apenas ônibus e moradores e pessoas que trabalham aqui mesmo nessa rua. Aqui só passa ônibus e também essas pessoas que ficam aqui próximas. Agora o trânsito vai ser desviado tanto para a senadora Alvaro Maia, sentido bairro, e também senadora Alvaro Maia, sentido centro. Quem quiser acessar o centro de Manaus, é preciso ir pela Leonardo Mauché ou tentar acessar pelo outro lado, pela Cachoeirinha, ali pela Castelo Branco, ou também pelas outras ruas adjacentes. Danilo Alves para o Boletim Tempo. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã. Eu espero você amanhã.